Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos com a moto que a galera, principalmente do Nordeste, gosta. Verdade. Uma POP 110, cara bom. E você tá ornando com essa POP, hein? Nossa, viu? POP vermelha, boné vermelha, camiseta vermelha. E aqui pra outro giro, filho. E fala pra galera, o que vai ser feito com essa POP aqui, cara bom? Então, vai ser feito a instalação do comando preparado pra POP, galera. Quem curte esse nicho aí, é hoje, hein? E hoje a gente vai descobrir se o comando da POP dá resultado e também a gente vai mostrar um pouco de barulho. A gente ainda não conseguiu desenvolver nenhum comando pra POP silencioso, 100% silencioso. Mas o nosso comando também não é aquele escândalo, né? Aí vai depender da folga que o preparador deixa também. É isso aí. Essa POP aqui, rapaziada, ela já tá com algumas modificações, ela tá com estampamento. Que estampamento que é esse aqui, mano? Ah, pô, mas o escapamento eu não vou nem fazer, eu falo bem a verdade. Mas tá com escapamento, melhor que o original. É, bem melhor que o original. Ele é no GP Competition, mas eu mandei fazer a ponteirinha em nox. Ah, entendi. Tá com relação trocada também? Tá andando de 30 a 16, você falou? Isso. A roda também, né? É a coroa 30, esse aqui? Isso. Rapaz, e roda 17. Tá precisando tomar um banho. É, então, o que que você acha que é essa modalidade final? Você nunca deu um, tipo, final nela mesmo? Não. Vai com 140, não deu, não. Quer dizer, não consegui ainda. É que o painel dela, na verdade, marca 100 por hora. Então, como que você... E tem uma carcaça ali embaixo. Como que você tava vendo a velocidade dela? Então. Você coloca o GPS ou não? Já tentei, já. Você tava... Você tava colocando aqui, tipo, e vendo por aqui, mais ou menos. Eu falei mesmo. Não, então... Você me autoriza aí, lá na rodovia, fazer um top speed com ela? Cara. Ah, é isso. É bom. Mas com comando, já. Com comando. É, ué. Aí eu ponho o speedometer, que é o simulador de painel. E lá e vê. Primeiro, vamos ver se vai ter potência, né? Vamos passar a moto o antes e o depois, descobrir. É o tanto de potência que a gente vai conseguir ganhar com o comando. Lembrando que a moto já vai dar uma potência boa. Ela já tem escapamento aqui. Então já tá com o motor livre, o motor já é maciado dessa moto, né? E ela tá com a roda maior também. Já tá com a roda maior também. E também é... Ele levou tanto, cara. E que corte, injeção do original. Central original. O bico dela é da 160. Ah, então o bico já deu uma aumentadinha no bico. Ah, então já tem o bico, então tá bom. Sentir melhor. E a hora que nós montar, dá pra sentir como que vai ficar. Top. Então, macho aí, que é bom. Vamos passar ela, vamos ver que bicho que vai dar. Vamos aqui na contenção aqui do... Do dinâmico. Não, metral. Vamos lá. Terceira? Terceira. Então vai. Não vai. E aí, Clebão. A moto tem aqui, tipo, o gráfico tá bonitinho, né? Tá bonitinho. Não tá perdendo, né? O gráfico das pop é legalzinho, né, mano? O que interfereia, parece que cortou rápido aqui, né? Mas é isso. Cortou rápido. Só que ele falou que também tá acabando o combustível da moto já, né? Tá pra acabar. A gente olhou ali, ó, tá pra acabar com o combustível da moto. Mas aqui, pra nós, não interferiu em nada, ó. É. A moto deu uma perda aqui no corte, né, ó. Bem onde ela ia cortar aqui. Então, ela perdeu ali. Bom, ela leva a impressão que ela tá um pouco gorda. Acho que vai casar bem com o comando. A hora que o comando, acho que ela vai vir legal aqui. O que deu de cavalo aí, Clebão? Vamos ver aqui, ó. Oito e pouco? Parece oito e pouco. O que deu de cavalo aqui, rapaziada, a moto, a popozinha, ó. Sete. Oito e um. Oito e um. Oito e um. Oito e um. Oito e dois. Oito e dois, oito e dois aqui, ó. É isso mesmo, né? É. Oito e dois. Ah, praticamente oito e um. Oito e um, rapaziada, rapaziada. É isso aí, né? A moto deu oito e um. Oito e um. Oito e um. Se a gente chegar nos nove, pelo menos, com o comando? Eu acho que não passa. Será? Ó, agora é uma missão, hein, Clebão? Então, eu acho que nós vamos conseguir tirar um resultado legal, ó. Então, é isso aí, rapaziada. O que ela vai desmontar aqui? Aqui é fácil a desmontagem. Não precisa arrancar carenagem nem nada. É só arrancar a tampinha ali. Apenas dois parafusos. Vamos desenvolver o comando ali na máquina da Inex. E a gente já volta já para fazer a instalação e o resultado. Lembrando, galera, que o amontinho como esse aqui é uma preparação simples. A gente consegue fazer no mesmo dia. A gente vem de Bauru rodando, vai embora rodando. Vem de outra cidade, é isso aí. Se a gente tiver a região no acerto, é só procurar a gente. É só vir aqui, é trampinho rápido. E eu vou fazer o top speed com ela, hein. Marcha. Eu quero pegar a pista. Vamos ver se dá pelo menos 140 por hora. Vai dar ao longo de 140? 140, é. Tem 120 até agora. Se cortar a quarta, acho que vai dar mais de 140. Ah, eu quero ver. Nós já voltamos aí com o resultado. Marcha. E aí, Clebão? Deixa eu ver o comando que vai pôr aí. Top zero. Aí, rapaziada, o comando, ó. Um milímetro a mais de levante, é isso mesmo, Clebão? É isso mesmo, um milímetro a mais. Olha aí a qualidade. Comandinho top. Esse cara vai fazer a instalação aqui agora e já vamos pro Dinamão. Então, é isso mesmo, Milão? Você que vai pôr o trem aí. É isso mesmo, eu não tenho que colocar o comandinho aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Esse é o técnico aí que vai fazer a instalação do comandinho aí, ó. Aí, ó. Você conhece o Milão? Milão vai fazer pra nós a instalação do comando da Pop. E vamos ver o resultado, rapaziada. Bora lá. E aí, Milão? Agora tem gasolina? Tinha acabado a gasolina do trem? Agora tem. É. Agora tem gasolina. Vamos dar uma partidinha aqui, rapaziada, pra vocês verem como que ficou aí a instalação do comando, seta 2, comando instalado com sucesso. Trampo, Milão, ou foi rápido e prático? Rapidinho. Rápido e prático. Folguinha padrão original aí, ó. Pra quem tem Pop, não precisa tá deixando aquele monte de folga e também não precisa tá deixando muito justo. Pode deixar o padrão original, né, Clebão? O que a Honda recomenda aí. Aí, ó. Vamos ver agora. Partidinha. Pedale. Gasolina abastecida. Ó, TBIzão ali, ó. Ô, Giri, não. Rapaz, ele... Giri é do boi, nem parece que tem comando. Ele anda assim, esse mangote mesmo? Ele anda com mangote, não? Ele anda assim, ele anda assim. Ah, ele só deixou ali? É. Ele anda direto no bico, rapaziada. Ele ia colocar uma corneta, mas ele falou que às vezes ele quer pôr de bola no filme. Certo. Mano, o barulho que faz é mínimo, mano. É bem. Se não ver, o comando é bem... Dá para quase falar que é um comando estrencioso. Dá para desforçar. Dá para desforçar, viu, rapaziada. Olha aí, ó. Rapaziada, vamos dar uma voltinha com ela para dar aquela reconhecida e já vamos subir para o dinamômetro. E nesse mesmo vídeo eu vou ali fazer um top speed com ela, hein? Quero ver que bicho que vai dar. Olha aí, rapaziada. Vamos passar e vamos ver o resultado, hein? Vamos lá. Vamos ver o resultado ali, ó. Desculpa. Acerta ou seja. Rapaz, tá girando, hein? Vamos lá. Tá girando. Aê, rola! Rapaziada, a gente passou agora, olha aqui, só que o primeiro teste, realmente a gente que a moto achou que tinha cortado, mas não cortou, ela acabou a gasolina mesmo, mano, bem que você falou, mano, acho que a moto acabou a gasolina, é, a moto, ele veio de longe, né, 100 km, chegou aqui no osso, mano, é tão econômico que ele veio direto, aí tipo, dá aquela picada, você já tirou a mão, né, mas ela, na verdade, acabou com o combustível mesmo, mas a curva vai mostrar, a diferença é grande, viu, vai mostrar, olha aí, rapaziada, o que que deu agora de cavalaria que era bom com comando? Tá dando quase 11, viu, Rick, aqui, ó, virando 11, aqui, a linha de cima é 11, ó, 10 e meio é 11, ó, tinha dado 8 cavalos com a comando original, ela deu agora 10 e meio, mano, é isso aí, 10 e meio mesmo, 10 cavalos e meio, rapaziada, então a moto ganhou praticamente aí, 2 cavalos e meio, quase, quase 3 cavalos, hein, na hora da cidade dá mais algumas passadas aqui, o motor esquentar mais, daqui mais cavalaria, mas como a gente deu uma passada com ela, com o comando, é fria, a gente deu uma passada fria aqui, mas, praticamente, a gente pode desconsiderar um comando de 3 cavalos, é bastante coisa, com a pop, o que você acha? E você viu que o teu giro já mudou, né? Ah, mas, tá muito mais esperta pra subir o giro. Agora eu quero ver na rodovia se ela vai passar de 140 por hora, hein, e eu vou testar, eu mesmo, quero ver. Agora o Clermão vai comparar os dois gráficos pra gente ver as diferenças e vou mostrar pra vocês ali onde acabou o combustível. Rapaziada, então, olha aqui o descolamento que teve do gráfico do comando original pro comando preparado, mostra em cavalaria o que teve de ganho, Clermão. Aqui, ó, foi onde a moto cortou e parou, mas ela não ia ganhar mais cavalaria, tá, ó, ela tinha estabilizado em 8 cavalos, mano. É isso mesmo. E aqui, ó, a gente já veio ganhando mais ou menos 1 cavalo desde baixo, ó, ó, ela veio vindo, ó, o gráfico inteiro ela já descolou, já veio 1 cavalo de gráfico inteiro. Aí no pico máximo, ela ganhou aí praticamente quase 3 cavalos, mano, que foi aqui na frente já. É, que daí passou, né? Aí ela começou a vir, porque aqui cortou, falta de combustível. E aqui ela veio ganhando com o comando já, ó, até ela chegar aí nos 10 cavalos e meio, mano. É isso aí. Rapaz, a moto ficou top, hein, mano. Ficou top, vai gostar, vai sentir gostado na volta. É, agora eu vou ali na rodovia com ela, eu vou colocar o celular aqui, ó, e vou fazer um top speed. Maravilha. Vou acelerar. Tem combustível pra ir lá e cortar? Agora tem, agora tem. Então, beleza, rapaz, eu vou preparar a GoPro ali, vou colocar o celular aqui, porque o painel para sempre por hora, né, mano. Vou colocar o speedometer, então você que tem uma pop e quiser usar o speedometer, é só colocar ele na moto, é igual pra todo mundo. Beleza? Aí, rapaziada, ó, celularzinho instalado, GPS, GPS ligado. É, celularzinho, é, eu creio que tá firme aqui, vamos ver. É, eu espero que não caia não, rapaziada, acho que cair, cair não cai não, mano. E vamos ver, hein. Certo, tio. Bora, 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 fiote. Maluco do céu, mano, a popzinha. Ô, louco, por isso é 110 cilindrada, mano, é forte demais, mano, o bagulho, mano. Pô, 110 cilindrada, só escapamento e comando. Ih, tá com bico de alta vazão aqui também, tá usando um bico de alta vazão. A moto, eu percebi que o comando original, ela tava dando um pouco de excesso, né, rapaziada. Agora, colocou o comando, mano, limpou, limpou, limpando, mano. E o menino chegou aqui sem combustível, a gente foi passando o dinamômetro, a moto no meio do teste, acabou o combustível. Mas, a gente deu pra ver a diferença aí, do resultado do comando. Então, se você quer adquirir um comando desse, é só entrar na descrição, só entrar pelos nossos contatos aí de WhatsApp. E ser feliz com o seu comando. Nossa, duro que a pista tá tudo fechada aqui, mano. Como que eu vou fazer pra ir pra rodovia ali, mano? Nossa senhora, meu pai. Rapaz, como que eu vou fazer pra ir ali pro outro lado, mano? Haha, é fácil. Pra ir pro outro lado é fácil. Só dá um golpe aqui, você tá doido? Nossa, eu tentei, tenta abaixar aqui, rapaziada, pra pegar o celular aqui, filmando, né, mano? Aqui, assim, ó, o cliente trouxe, a gente instalou o comando, mostrou o resultado, o cliente gostou, ele não andou na moto ainda. E ele também nunca fez um top speed, mano, com um GPS, assim, tipo um speedometer. Ele tava fazendo top speed com o próprio painel, mas o painel para sempre por hora, mano. Então, ele não vai ter uma base aqui com o celular tá dando pro painel, né, mano? Nossa, tá uma obra, o trânsito aqui, mano. Vai ser difícil a gente conseguir dar uma puxada aqui hoje, hein, rapaziada. Você tá doido? Vamos tentar, né, vamos tentar. Vamos esperar livrar o trânsito aqui e a gente já dá uma puxada, tá, rapaziada? Rapaziada, tá difícil do trânsito ajudar nós, mano. Tá com obra aqui na pista. Não consigo passar de 90 por hora aqui, mano. Vamos tentar agora. Agora acho que livrou, hein. Agora vai, rapaziada. Bora vai, eu acho que vai agora, hein, mano. Vamos ver. Nossa, eu tenho que baixar o máximo que eu conseguir aqui, rapaziada, pra vocês verem o top speed. Nossa, que senhora. Que subidona aqui, rapaziada. Que subidona subidona. Eu tenho que baixar o máximo que eu tenho aqui. Eu tenho que baixar o máximo aqui. Eu tenho que baixar o máximo aqui. Rapaz, conseguimos 140 por hora, porque a subida me matou muito, mano. Tinha que vir lá de trazão. Mas o trânsito não me deixou, mano. Muita subida demais, rapaziada. Você tá doido, mano. Nossa, minha mãe tá me ligando bem na hora. O pé se deu, filho, fazendo top speed. E a mãe ligando, rapaziada. Você tá doido. Deixa eu dar uma pausada aqui. Rapaziada. A moto me surpreendeu. Nunca tinha puxado um top speed com a moto. Praticamente toda original. Apenas que um comando. O trânsito ali tá parado. Porque ele tá tendo obra na rodovia. E eu tive que acelerar da subida, mano. Então a subida matou demais a moto. E ela não conseguiu afinar a quarta. Porque ela tá bastante alongada. E o motor original. Então ela não tem ainda uma potência pra puxar isso daqui. Esse monte de relação, né, mano. Mas se eu tivesse vindo de trás afinado. Eu vou falar pra você que essa moto aqui. Essa popzinha. Ia passar dos 150 por hora, mano. Fácil. Fácil, gostei. Resultado surpreendente. Você tá louco, mano. O bagulho é brabo, mano. Você tá doido. Vamos ver. O bagulho é brabo e gira pra porra, mano. Ele tá aprovado. Ó, eu vou falar pra você. E aí? Pode trazer 125, 150 e tomar pau. Verdade, mano. Sabe por quê? O trânsito aqui não deixa, não tem como, mano. A obra tá até lá na subida. Eu acelerar da subida. Consegui pôr o quadro na baixada, mas só que não tem mais baixada. Ah, não dá pra descer tudo. 143, filho. Foi sair da subida, doido. E a transmissão vai ter que passar a pouco? Ah, mano. Se for pra ele fazer top speed e pegar um baixadão, vai dar bom. Vai dar bom. É 16, 30, mano. Ó, mas ela corta, ela corta a terceira, 125. Corta. Eu vou falar pra você que a corta aqui vai passar um pouco dos 150 por hora. Aí, rapaziada, ó, 143 por hora. Dá pra pôr o átomo nela. Você não faz investimento no átomo. Aí é top, porque aí nós encurta a relação dela, tá ligado? Não, rapaziada. Aí nós encurta a relação e sobe giro, mano. Aí eu vou falar pra você. Aí o bagulho vai ficar chique. Pô, mas você manda a mão em primeirinha, é forte, não é? Não dá a impressão que tá curta? Mas aí você põe a quarta, ela é gorda. Então eu já subi de quarta, mano, a subida. Aí, tipo, subiu 98 por hora. Muita subida ali, matou demais a moto. Aí, tipo assim, é pouco tempo. Aí é que ela começou a ganhar, já acabou. Pô, lá vem 143, sim. Não tem espaço, mano. Essa moto tinha com água. Eu vou falar pra você. Essa moto aqui, o que... Ah, pegar 160, 150 original é sapeco. Vou comprar uma Pop 110, vou ter que comprar. Verdade, mano. Ô, o bagulho é da hora, mano. Hã? Zera? É mesmo? Na Honda? Ah, vou comprar uma, mano. Sério, vou comprar uma. Acabar a rifa da 160, eu vou lançar uma Pop 110. Rapaz, já meteu logo um 4 válvulas já, fi. Ô, meu bagulho gira... Ô, o motorzinho aqui gira demais, fi. Ô, liga aí, dá pra ajudar aí, pra nós. A garganta nem que não tá ligando. Ó, o que gira o bagulho original? Cê é louco, o bagulho gira, tia, ó. Na Popzinha, hein. Original, Duas, sorte que isso... Hã? Original, né? Original. 143, porque não tinha mais pra onde baixar, fi. Não tinha mais espaço. Só o comando, pegou a frente na sua, só o comando. Salgado aí, não. Rapaz, mas o que que tá acontecendo com o salgado aqui? Queijo. Rapaz, cê é doido, rapaziada. É nóis, deixa eu comer. Tchau, obrigado. O que que tá acontecendo com o salgado?